Salve, turma! Sejam bem-vindos a Ajustando a Guarda para o último vídeo do ano aqui em nosso canal. Vamos finalizar o ano de 2021 trazendo a lista de praxe. Vários canais de lutas fazem sua lista, né? Top 10, Top 3, Top 5. E a gente vai trazer, sim, a nossa lista de Top 5. Porém, será uma lista bem específica. Eu vou trazer a minha lista de Top 5 brasileiros dentro do UFC. O melhor, o critério será o meu, né? Não é uma lista determinada, então cada um tem a sua opinião. Então eu vou trazer a minha opinião dos 5 melhores brasileiros no ano de 2021 dentro do UFC, ok? Mas antes de começar a minha lista aqui, queria pedir pra você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, Faça sua inscrição, deixe seu like e fortaleça aqui com a gente. Vamos lá pra minha lista. Começando nossa lista de baixo pra cima até a gente chegar no Top 1, a gente começa no 5º lugar com o nosso brasileiro Vicente Luque, que teve duas vitórias no ano e se consagrando ali no 4º lugar do ranking da categoria dos meio-médios. O Vicente Luque, que venceu muito bem no início do ano o ex-campeão Tyron Woodler e depois a sua última luta vencendo muito bem, finalizando o Rester com o decorado Michael Chiesa. O Vicente Luque se configura bem ali na cabeça da categoria, esperando a decisão ali do Camaro Usman. Ele tem seu amigo ali, o Gui Pertidurinho, que tá ali à frente dele, mas ele hoje está ali esperando a rebarba desse cinturão e mereceu o nosso 5º lugar no nosso Top 5 dos melhores do ano de 2021. No nosso Top 4, a gente tem a brasileira Marina Rodrigues, que hoje se configura como a terceira do ranking na categoria dos pesos palhas do UFC. A Marina que teve três vitórias dentro de 2021, vencendo muito bem, vindo de uma vitória em cima da Mackenzie Derny. Então a Marina ali já tá na boca, na terceira do ranking, esperando ali a decisão pra ver quem ela vai enfrentar. Parece que ela já teve luta marcada, infelizmente não é a disputa de cinturão, mas tenho certeza que a Marina, vencendo a próxima, será a próxima brasileira a ter a chance de ser campeã do peso palha do UFC feminino. Então, a Marina Rodrigues carimbou aqui nosso 4º lugar em nosso Top 5. Em terceiro lugar tá o brasileiro que vem numa belíssima redenção, o nosso ex-campeão dos pesos penas, José Aldo Júnior. José Aldo Júnior hoje é o terceiro na categoria dos pesos galos do UFC. O Aldo que teve aquela redenção de descer pra categoria de baixo, apesar de vir de derrota logo na sua primeira luta. Hoje o Aldo já vem de três vitórias consecutivas dentro da categoria, em cima de grandes nomes. No ano de 2021 ele teve duas vitórias. E muito bem, hoje é o terceiro do ranking aí, e logo logo eu tenho certeza que o Aldo terá uma nova chance pra disputar novamente o cinturão. Então, a performance do Aldo durante o ano de 2021 fez ele aqui ganhar a nossa medalha de bronze, aqui no nosso Top 5 do Ajustando a Guarda. O nosso Top 2, medalha de bronze, vai para o nosso Rock Balboa, o atual campeão da categoria dos meio pesados, o Glover Teixeira. O Glover Teixeira, apesar de ter feito apenas uma luta, né, que foi a luta que ele venceu e finalizou, o ex-campeão Jan Blachowicz, a toda a trajetória do Glover, o feito do Glover, fez ele merecer esse segundo lugar. Hoje o Glover é o atleta mais velho a colocar um cinturão do UFC atualmente, Então, o Glover mereceu, em toda a sua história, o nosso Top 2, a nossa medalha de prata, pelo que ele fez o feito desse grande guerreiro. Merecida! O que vocês acham? Top 2, Glover Teixeira. O nosso Top 1, medalha de ouro, talvez já seja esperado por vocês, e não podia ser diferente. O nosso, o atual campeão dos pelos leves, Charles Dubronx, o Charles Oliveira, que teve um ano magnífico, apesar de apenas duas vitórias, mas que vitórias! O Charles conseguiu o seu cinturão no início do ano, em cima do Michael Chandler, uma vitória magnífica, uma guerra, e acabou de defender contra o temido Justin Gates, se consagrando definitivamente como o número 1 da categoria dos pelos leves, e se consagrando realmente como o atual campeão. A trajetória do Charles é grande, o número de vitórias que ele vinha fazendo, então, a gente está vislumbrando e vendo apenas o ano de 2021, mas a trajetória do Charles, a história dele é muito maior. Então, parabéns Charles Dubronx, vai receber a nossa medalha de ouro, o top 1 da nossa lista aqui, do Ajustando a Guarda, e parabéns, o ano de 2022 promete grandes lutas. Parabéns, Charles Dubronx, top 1. E você, concorda com nossa lista? Se você tem alguma coisa, bote aqui, faça a sua lista, bote aqui nos comentários quem você acha, quem acha que eu esqueci de botar aqui, quem você acha que merecia estar nesse top 5 dos brasileiros, bote aqui alguma menção honrosa que merecia entrar aqui também no nosso quadro. Lembrando que a minha opinião, é o meu palpite, eu analisei pelos feitos do ano de 2021, mas eu tenho certeza que muita gente, muitos brasileiros mereciam também estar aqui, fizeram grandes lutas, fizeram grandes conquistas dentro do UFC. Mas a ideia é essa, a gente movimentar o canal, e queria agradecer a você que esteve com a gente aqui no ano de 2021, participou, deixou seu comentário, deixou seu like, fortaleceu, se inscreveu, chamou amigos para conhecer o canal. Então agradeço toda essa participação e união junto aqui com a gente. 2022 promete, teremos eventos a partir de janeiro, já teremos lutas do UFC e lutas locais, como o Demo Fight que está chegando aí. Então não perca a chance, se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição, compartilhe aqui, deixe seu like e entre aqui com a gente. Um feliz ano novo, feliz 2022 para você, fiquem com Deus, um grande abraço, e até o nosso próximo encontro. Os...